Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Cabelos para cima Quem aí pensou no Albert Einstein? No Galileu Galilei, no Darwin, no Isaac Newton E por que não eu? Uma mulher preta nordestina, da periferia de Salvador Com ancestralidade quilombola Com o pai, trabalhador, motorista de ônibus urbano Com a mãe dona de casa Os tios pedreiros Trabalhadores em coleta de lixo Cotista Fundadora de um cursinho popular Bom Em 2013 Eu entrei Na Universidade Federal de Sergipe Para o curso de física médica E eu fui morar a 330 quilômetros distante da minha casa Como eu iria me manter? Morando tão longe Eu, durante a minha graduação Durante quatro anos Eu tive uma bolsa permanência de 650 reais É um valor pouco, né? Muito pouco E com esse dinheiro eu pagava Moradia Eu me alimentava E quando precisava comprar algum remédio Eu comprava E eu tinha um sonho Que era o sonho de entrar na universidade pública Eu não queria Continuar no destino predestinado para as mulheres negras Eu não queria ser mais uma empregada doméstica Eu não queria ser diarista Eu queria ser uma cientista Uma cientista Reconhecida pelo seu trabalho Respeitada E segundo os dados do PNAG A população negra Ela representa 53% da população E os estudantes negros Na pós-graduação Eles representam um total de 29% E nas universidades federais Somos 15,8% E segundo o censo da educação de 2018 e 2019 As mulheres brancas São as que mais concluem o curso do nível superior Seguido os homens brancos Eu falei para vocês que eu entrei na universidade pelas cotas Bom As cotas elas foram implementadas em 2012 E em 2013 Eu ingressei na universidade federal de Sergipe Mais ou menos um semestre após a implementação E para quem não sabe A lei das cotas Ela garante que 50% Das vagas Elas sejam destinadas para estudantes De escolas públicas Pretos Pardos Indígenas Pessoas com deficiência E também pessoas que tem uma renda mínima Per capita de 1,5 salários mínimos Bom Eu falei sobre cotas Eu falei sobre bolsa permanência Mas tem um nome Que muda a vida De muitas pessoas pretas Que é chamado de políticas públicas As políticas públicas Elas conseguiram transformar a minha vida Para quem sonha E pode realizar E pode também transformar a vida de vocês E ela transforma isso no nosso dia a dia E a gente precisa de uma gestão de governo Que pense em políticas públicas para o povo As mulheres negras Além de elas sofrerem Com o sexismo A gente sofre com outro agravante Que acaba nos desumanizando Que é o racismo E durante a minha graduação E até na pós-graduação Eu fui Chamada de incapaz Direta ou indiretamente E aquele lugar de sonho Que eu queria tanto Entrar na universidade Acabou se tornando também Um lugar de solidão E solidão Porque eu vim da escola pública O aluno que sai da escola pública E entra num curso de exatas Na universidade pública Ele chega com alguns atrasos Nas áreas de exatas Na matemática Na física E o fato De eu ter essas dificuldades Também acabavam Afastando as pessoas de mim E eu vivi uma solidão acadêmica Eu me vi só Durante alguns momentos E eu não Queria Ser a única Naqueles ambientes Que eu estava inserida Dentro da universidade Eu luto Para não ser a única Eu luto Para que venham mais E mais Gabrielis Mulher preta Na área das exatas Formada em física médica Mestre em tecnologia nuclear Quantas vocês conhecem? Em 2019 Eu ingressei No maior instituto nuclear Da América Latina E quando eu entrei no instituto Eu comecei a perceber Uma desigualdade racial E aquilo ali Começou a me tocar Eu lutei tanto Para estar naquele espaço Mas ao mesmo tempo Eu me via Não querer Pertencer Aquele lugar E junto com duas amigas Que também faziam mestrado Na época Que é a Caroline Suzarte E a Priscila Rodrigues Nós desenvolvemos Uma pesquisa Para identificar O perfil Sociocultural Das mulheres Do instituto Porque se essas mulheres Brancas E negras Elas não estavam Dando aula Para a gente Onde elas estavam Inseridas E a gente só teve aula Nas disciplinas Obrigatórias Com homens E eram homens brancos E aí a gente Se juntou Com a professora Nélida Que na época Ela era Presidente Da Homem Núclea Para quem não sabe O Brasil Ele tem Mulheres No setor nuclear De uma forma organizada E nós se juntamos E eu conseguia perceber Onde estavam As pessoas negras De um instituto E aonde elas estavam Elas estavam servindo café Elas estavam Limpando o chão E Quando a gente foi Tratar os dados Da pesquisa A gente percebeu Que O que eu já sabia Que não era Nenhuma novidade E 84% Das mulheres Responderam ao questionário De forma voluntária Eram mulheres brancas Apenas 10% Das mulheres Que responderam Eram Negras Negras Vocês leem Pretos e pardos Muito pouco E mesmo sendo De forma voluntária A gente não teve Nenhuma resposta De mulheres indígenas Bom A agenda da ONU De 2030 Até 2030 Possui 17 objetivos Chamados de ODS Que são Objetivos de desenvolvimento Sustentável E eu vou falar Do objetivo Número 5 Sobre igualdade De gênero A Agência Internacional De Energia Atômica É uma agência Voltada para a área nuclear Ela é vinculada A ONU Essa agência Ela fez uma pesquisa E percebeu Que apenas Um quarto Da força de trabalho Da área nuclear No mundo Eram por mulheres Apenas um quarto E eles estão Com vários projetos Para que até 2030 A quantidade De homens e mulheres Trabalhando Na área nuclear Seja de forma igual E eles lançaram Um programa de bolsa Chamado Marie Curie Em 2020 Para mulheres Que estivessem Na área nuclear Fazendo mestrado E essa seleção Também ela acaba Sendo de forma Meritocrática Porque você precisa Ter um currículo Muito bom Você precisa Ter uma nota boa Você precisa Ter trabalhos acadêmicos Você precisa Dedicar sua vida Para a área nuclear E em 2021 Eles selecionaram 110 mulheres E aquela mulher Preta Incapaz Chamada de incapaz Subestimada Sou eu Gabriele Moreira Eu fui selecionada Pela Agência Internacional De Energia Atômica Para receber Essa bolsa De estudos Marie Curie E para quem não conhece A Marie Curie A Marie Curie É a única Pessoa E a única Mulher A receber Dois Prêmios Nobel E dois Prêmios Nobel Uma na Química E uma na Física E a Marie Ela descobriu Dois elementos radioativos Eu luto Para não ser a única Eu luto Para não ser exceção Eu luto Para que As próximas pessoas Mulheres Pessoas negras Venham usufruir Desse ambiente acadêmico De uma forma Confortável E acolhedora Obrigada Parabéns Obrigada Obrigada Obrigada